Olha que bacana essa nova função do WhatsApp Você vai em configurações com o WhatsApp Business Configurações da empresa Catálogo Aqui eu já listei alguns produtos nossos Mas isso você pode fazer também aí Clica aqui em mais Adiciona imagens Então por exemplo, você quer colocar aqui Seguro Residencial Preço é opcional Você não precisa colocar Você pode colocar mais campos Coloca aqui a descrição do produto Você pode inserir um link aqui Para o seu site E aí eu indico que você coloque o link direto Para a página do produto Pode até colocar um código do item Mas não é obrigatório E coloca imagens Que você queira adicionar Desse produto aí Então você pode tirar fotos Ou você pode buscar imagens da galeria Depois de salvar Para esse produto Vou descartar aqui Você pode pegar o produto Clicando aqui E enviar para os seus contatos Com essa descrição Com essas informações Para que a pessoa possa clicar E ir direto Para o seu site Bacana né? Mais uma forma aí De você usar O WhatsApp Para divulgar os seus produtos E explicar melhor Sobre cada um deles Para os seus clientes E aí E aí E aí E aí E aí